Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago as novas cores da linha Progel de Avon e um bônus. A Avon lançou três novos tons de esmalte. Os três são em tons meio nude, nude rosado. E eu trouxe pra vocês também um tom de vermelho clássico dessa linha, que já está presente, já é da linha regular e que eu não conhecia. Então, eu comprei pra mostrar pra vocês também. O primeiro tom que eu vou mostrar pra vocês é o blush. O blush é aquele tom de rosa boneca. É um rosinha bem clarinho, mas um pouquinho mais aquecido, sabe? E eu usei em todos eles, eu usei duas camadas, gente. A esmaltação é muito fácil, porque ele tem um pincel achatado, que tem bastante cerdas. Os esmaltes todos são 5 free, ou seja, são hipoalergênicos. Então, você que tem alergia pode usar tranquilamente, tá aí o resultado, duas camadas. O próximo esmalte é o Atitude Nude. Ele é aquele nude bem na tonalidade, tipo do chique pele, sabe? Eu não tenho o chique pele aqui no momento, talvez eu recompre ele, mas eu achei assim, que a esmaltação tá incrível, a secagem tá super rápida. Então, se você não tem o chique pele e quer um nude naquela pegadinha, com certeza o Atitude Nude vai ser pra você, tá bom? Aí tá o resultado de duas camadas, sem extra brilho. O brilho é natural do esmalte. O próximo tom é o metalizado, que chama rosê, e ele é um tom bem de rosê mesmo, né? Como eu posso explicar, gente? É tipo um metalizado bronze, sabe? E eu usei duas camadas dele, ele fechou perfeitamente em duas camadas. E essa semana vai ter um comparando cores lá no meu Instagram, com vários metalizados, crystals, do Avon, mostrando pra vocês as diferentes características, tá bom? E eu trouxe o morango, que ele já é da linha regular. Eu comprei esse vermelho também pra testar a qualidade, secagem, e eu achei um esmalte muito bonito. É aquele tom de vermelho bem clássico, bem elegante, perfeito agora pro final de ano, pra quem gosta de usar unha temática. E pra você que gosta do vermelhão clássico, bombeiro, aquele vermelho aberto, perfeito pra você, tá bom? Então, fica aí a minha dica desse vermelho lindo, de secagem, brilho. Eu achei perfeita. Só não testo a duração, né, gente? Porque eu não fico muito tempo com esmalte, não consigo testar. Me conta, já usou essa linha Progel? Gostou dessas cores? Eu quero saber, comente aí embaixo, tá bom? E fica essas sugestões de vídeo pra vocês assistirem. Obrigada, beijinhos, tchau, tchau!